Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Vem mulherada, vem dessa forró Vem, 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 vem dançar esse forró Vem, 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 vem dançar esse forró E a mulherada me requebrando E balançando, remexendo a cinturinha E a mulherada me requebrando E remexendo, balançando a cinturinha E eu, meu doido, curti nesse forró Curtindo o pancadão E eu, meu doido, curti nesse forró Curtindo o pancadão Salão tá lotado, tá cheio de mulher Só não dança, só não dança quem eu quer Salão tá lotado, tá cheio de mulher Só não dança, só não dança quem eu quer Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Vem, 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 vem curtir o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró E o contato para show É o 3391 É as 94, 8, 7 Simbora, só forró Vem, 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 vem curtir o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem curtir o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem curtir o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem curtir o pancadão E a mulherada e a mulherada e balançando E a mulherada e requebrando e balançando E eu no meio doido dançando esse forró Curtindo o pancadão Salão tá lotado, tá cheio de mulher Só não dança, só não dança quem eu quer Salão tá lotado, tá cheio de mulher Só não dança, só não dança quem não quer Vem, vem, vem curtir o pancadão Vem, vem, vem dançar esse forró Vem, vem, vem curtir o pancadão Vem, vem, vem curtir esse forró É isso aí, CSA Studio Na cobertura do volume 3 Do Sebastião, do Ceglado, ao vivo E aquele aluquinho amigo Meu patrão aí Marcinho da churrascaria sapadão Socorro! Música Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava mulher Tempos atrás só andava de pé Não tinha carro novo e nem pegava mulher Descei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão Descei o meu CD e agora é sensação Todo mundo tá curtindo o pancadão E a mulherada tá chegando aí, pra dançar forró, curtir o pacadão E a playboyzada tá chegando aí, pra dançar forró e curtir o pacadão Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Eu sou rei da mulherada Vamos dançar, hein? Curtiu o volume 3 do Sebastião Teclada ao vivo aí, ó Tempos atrás só andava de pé, não tinha carro novo e nem pegava mulher Tempos atrás só andava de pé, não tinha carro novo e nem pegava mulher Danciei o meu CD e agora é sensação, todo mundo tá curtindo o pacadão Danciei o meu CD e agora é sensação, todo mundo tá curtindo o pacadão E a mulherada tá chegando aí, pra dançar forró, curtir o pacadão E a playboyzada tá chegando aí, pra dançar forró, curtir o pacadão Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Qual é que é? Qual é que é? Hoje eu sou playboy, sou rei da mulherada Tchau, tchau. Ela me iludiu Com o seu carinho, seu amor Ela me seduziu Diz que eu era seu amor, seu neguinho Ela me iludiu Com o seu amor e o seu carinho Ela me seduziu Diz que eu era seu amor, seu neguinho E eu acreditei E de corpo e alma eu me entreguei Depois de tanto tempo juntinho Ela disse que tinha outro tempo Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Mas ela dizia a verdade Meu coração explodiu A dor foi tanta que até chorei Ela não sabe E eu sou doido de amor por ela Eu sei que eu errei O mais mudou na vida Merece perdão Eu sei que eu errei O mais mudou na vida Merece perdão Merece perdão E se ela voltar Eu vou te dar até o meu perdão E se ela voltar E se ela voltar Eu vou lhe ensinar Me amar E se ela voltar Espera amor Que eu quero contigo me casar E essa é pra tocar No coração dos apaixonados aí Segura Minas Gerais Você é parte dos teclados ao vivo CSA Estúdio Na cobertura do volume 3 Vamos dançar Tchau Tchau Segura peão Essa vai pros coração Caipira aí É ouvir Você é parte dos teclados Eu sou caipira Tenho orgulho de falar Moda de viola Chama nós que eu tô lá Sou caipira Estabacada É de família Não tem como eu mudar Tocelo meu cavalo Madrugada Gado campeão Segura peão Essa vai pra galera Das cavalgada aí Tocelo meu cavalo Tocelo meu cavalo Me afeta Tocelo meu cavalo Tocelo meu cavalo Feco 5 Tocelo meu cavalo Incluído Tocelo meu cavalo Tocelo meuflão Pкамeras Tocelo meu cavalo Mais Tocelo meu cavalo Traz no peito, Deus e Nossa Senhora Dá-me força, que boi bravo eu vou amassar E provar pra todo mundo Sou caipira e tenho orgulho de falar Traz no peito, Deus e Nossa Senhora Dá-me força, que boi bravo eu vou amassar E provar pra todo mundo Sou caipira e tenho orgulho de falar Ô mulher, não briga comigo não, viu? Eu bebo mesmo, viu? Ó, não empurra não Senão eu vou brigar Me tira daqui, senão eu briga Segura no farró Me apasento, eu não vendo, eu não troco por dinheiro nenhum Na virada da cancela, atrás daquela serra A morena mora lá Me apasento, eu não vendo, eu não troco por dinheiro nenhum Na virada da cancela, atrás daquela serra, a morena mora lá A morena mora lá A morena mora lá A morena mora lá Segura no farró Segura no farró E tá gostoso, não para não Dá amor pra ela Se devolveu a sua mulher, sua mulher te manda embora Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Segura no farró Agradecer a Bíblia boxe A conselha pra Tureba Pela força aí Obrigado Se bora no farró Dá, dá, dá Dá, dá, dá Dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá Dá, dá Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Leva pro forró Bota pra moer Leva no forró Põe pra derrilha Leva no forró Bota pra moer Leva no forró, foi pra derreter Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher, te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher, te manda embora Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Ô mané, por que é que você chora? Se devolver a sua mulher, te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der bobeira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se der bobeira, sua mulher te manda embora Dá amor pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Aí sim, aí amor demais, vamos dançar ao vivo pra você bater os teclados aí, ó Você não pode imaginar O que sinto dentro do meu peito É amor demais Não dá pra desfazer Enquanto vejo você Não dá pra te esquecer Dá uma chance pra mim Eu também sei amar Vamos viver juntinho Só eu e você Na noite de luar Eu sou todinho seu Vamos viver juntinho Só eu e você Na noite de luar Eu sou todinho seu E só assim, ó Eu serei feliz E só assim, ó Eu serei feliz Eu serei feliz Eu serei feliz Eu serei feliz Kalau você Eu serei feliz Se der bobo doesno Eu serei feliz 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 Você não pode imaginar O que sinto dentro do meu peito É amor demais Não dá pra disfarçar Em tudo vejo você Não dá pra te esquecer Dá uma chance pra mim Eu também sei amar Vamos viver juntinho Só eu e você Na noite de luar Eu sou todinho seu Vamos viver juntinho Só eu e você Na noite de luar Eu sou todinho seu E só assim, ó Eu serei feliz E só assim, ó Eu serei feliz 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não pode imaginar O que sinto dentro do meu peito É amor demais Não dá pra disfarçar Em todo o beijo você Não dá pra te esquecer Dá uma chance pra mim Eu também sei amar Claudinho Divulgações O moral de Capelinha Minas Gerais Na noite de lua eu sou todinho seu Vamos viver juntinho Só eu e você Na noite de lua eu sou todinho seu E só assim, ó Eu serei feliz E só assim, ó Eu serei feliz Música 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 Você não pode imaginar O que sinto dentro do meu peito Música É amor demais Música Não dá pra disfarçar Música 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 Eu também sei amar Vamos viver juntinho Só eu e você Na noite de luar Eu sou todinho seu Vamos viver juntinho Só eu e você Na noite de luar Eu sou todinho seu E só assim, ó Eu serei feliz E só assim, ó Eu serei feliz 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 E o contato do sucesso é noventa e um, dez, noventa e quatro, oito, sete, hein? E o DDD é tinta e três, simbora o rebolar desse moleque Ela quando passa todo mundo fica olhando, olha o requebrado balançado, se a mulher Ela quando passa todo mundo fica olhando, olha o rebolado requebrado, se a mulher Quem é que não gosta? Quem é que não quer? Dança agarradinho, grudadinho, se a mulher Quem é que não gosta? Quem é que não quer? Dança agarradinho, grudadinho, se a mulher Olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, olha o quebrado, olha o quebrado, essa mulher Olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, rebolado essa mulher Essa unha rebola demais hein, eu fico doidinho Rebola menina Ela quando passa todo mundo fica olhando, olha o requebrado balançado essa mulher Ela quando passa todo mundo fica olhando, olha o rebolado, requebrado essa mulher Quem é que não gosta, quem é que não quer? Dança agarradinho, grudadinho essa mulher Olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, olha o requebrado, requebrado essa mulher Olha o rebolado, olha o rebolado, olha o rebolado, rebolado essa mulher Olha o rebolado, olha o requebrado, requebrado essa mulher Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se ela não voltar, não sei o que passei Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, não sei o que passei Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Mandei mensagem pra ela, ela não respondeu E eu liguei pra ela, ela não atendeu Não sei o que fazer, se ela não voltar Não sei o que fazer, eu acho que vou morrer Se ela não voltar, não sei o que passei Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, se ela não voltar, nossa eu vou morrer Volta mulher, volta, ô bebê, viu? Eu vou pular bebê todas hoje Enche a cara Se ela não voltar, não sei o que passei Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, não sei o que passei Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Mandei mensagem pra ela, nossa eu vou sofrer Mandei mensagem pra ela, ela não respondeu E eu liguei pra ela, ela não atendeu Não sei o que passei Não sei o que passei Se ela não voltar, não sei o que passei Se ela não voltar, nossa eu vou sofrer Se ela não voltar, nossa eu vou morrer Se ela não voltar, não sei o que passei Ei, SSA Studio, ao vivo, reproduzindo o nosso novo CD, volume 3 do Sebastião dos teclados Segura em mãos, só forró E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se ela não voltar, eu posso até morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu vejo essa mulher, já tentei disfarçar, ele insiste em bater. E se ela não voltar, eu posso até morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claudinho Divulgações. Essa menina tá do jeito que eu gosto, tá do jeito que eu quero. Ai meu Deus do céu. Tchau, tchau. Essa menina tá do jeito que eu gosto, tá do jeito que eu quero. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. Essa menina tá do jeito que eu gosto, tá do jeito que eu quero. Ai meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claudinho Divulgações. Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho, eu que estava na solidão, sou solteiro e não sou casado não. Fui pro forró e comecei a dançar, com uma mulherada comecei a falar. Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar forró. Mulher tem dó, tem dó, tu sozinha e estudou um só. Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar forró. Mulher tem dó, tem dó, tu sozinha e estudou um só. Claudinho Divulgações. Mulher Tem dó, né? Mulher tem dó, tem dó. Mulher tem dó, vem, mulherada. Oh, tô apaixonado, hein. Eu que estava tão sozinho Tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão Sou solteiro e não sou casado não Fui pro forró e comecei a dançar Com uma mulherada comecei a falar Fui pro forró e comecei a dançar Com uma mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó Tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó, tem dó Tô sozinha e estou tão só Mulher tem dó, tem dó Tem dó e vem dançar forró Mulher tem dó, tem dó Tô sozinha e estou tão só Música 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 Tchau, tchau